O meu amor não mora, se torna a fé no sabão O meu amor não mora, se torna a fé no sabão É tudo melhor, é tudo melhor Se te laxh, se te laxh, se te laxh e mais espa paz Se te laxh, se te laxh, se te laxh e mais espa paz Se te lax, se te lax, se te lax e môs te plas Mãe a bucura, môrê Mãe a bucura, môrê Mãe a bucura, môrê Se te lax e môs te plas Mãe a bucura, môrê Se te lax e môs te plas Se te lax, se te lax, se te lax e môs te plas Se te lax, se te lax, se te lax e môs te plas Eu vou embora, amor Eu vou embora, amor